Ali pela meia esquerda, Roger Guedes na escapada, Bruno Melo pela ponta perde, Roger Guedes dá pra Bruno Melo, olhou pra grande área, fez o cruzamento, bola desviada, não chega pro Roger, vai jogando a zaga do Botafogo. Bande News FM, aqui o Futebol é Notícia. Grupo Sonsa Lima, diversos serviços para todas as empresas, é tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Sonsa Lima, eficiência em segurança e serviços. Lá vem Timão, tenta entrada da grande área, Roger Guedes bate pro gol, carimba a defesa do Botafogo. Jean Vitor pega a sobra pra equipe de Ribeirão Preto, vem com a bola dominada, põe velocidade na transição. Já ultrapassa a metade do campo, já tá no lado do inimigo, segura essa bola, prende a frente do combate, rola por dentro, rola pela meia esquerda. Quase 23 minutos, deu tempo da defesa do Corinthians se recompor. Volta Emerson, Emerson prepara a jogada aqui pelo lado direito no campo de defesa com Joseph, volta pro Emerson por dentro, um pouco à frente da cabeça do Círculo Central, ergue de perna direita lá pra ponta esquerda, faz a leitura, dominou Jean Vitor. Jean Vitor de canhota faz o levantamento, olha e toca ele cabeça, avisei! No alvo, Hélio! Gol! Do Botafogo! Hélio Paraíba de cabeça, eu tava avisando! A defesa do Corinthians, toda a bola levantada, não consegue tirar, aí sai o cruzamento da ponta esquerda do Jean Vitor. Hélio, 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 Hélio Paraíba, camisa número 18, o mergulho, empata o jogo, empata pro Botinha! Hélio Paraíba marca, Hélio Paraíba marca, Hélio Paraíba, camisa 18, pra fazer a torcida do Pantera muito mais feliz no estádio Santa Cruz. Eu tava avisando, eu tava falando, Hélio Paraíba, tudo igual! É, Cássio, aceita que dói menos essa aí passou! Vai, Hélio! Pode ir, Hélio! Vai ser feliz o gol meteu! Tá tudo igual em Ribeirão Preto, 1x1, Yuri Queiroga!